A Polícia Militar foi acionada já no início da manhã desta sexta-feira Um acidente aqui, provavelmente uma colisão Envolvendo uma motocicleta e dois cidadãos já em óbito Exatamente, por volta de 4 horas e 40 minutos O Copom da terceira CIPM foi informado em várias ligações de populares Que informavam ter ocorrido um sinistro Aqui nessa área de trecho urbano de BR E conhecido como a Curva do Cacipés Então de imediato foi direcionada uma viatura aqui para o local Solicitamos também o apoio do grupamento de trânsito E estamos aqui nesse momento fazendo o trabalho de isolamento Tendo em vista que é um local bem movimentado De acesso à capital do estado E aguardando aqui tão somente a Polícia Rodoviária Federal Que tem competência para atender aqui a ocorrência do que tange a questão de trânsito sinistro Bem como aguardamos também o ITEP e perícia técnica para periciar o local Infelizmente dois jovens aí foram a óbito E aí as circunstâncias aí vão ser apuradas pelos órgãos técnicos aí para apurar o que houve As duas vítimas segundo o popular chegaram aqui e reconheceram que são pessoas residentes ali no alto de Santa Rita Uma conhecida por Carlinhos e outra por Mateuzinho Essas duas vítimas vinham aqui subindo para o DNR quando foi colhida por um veículo Exatamente, segundo os populares que chegam aqui ao local Já preliminamente identificaram as duas vítimas Outro ainda narrou que agora há pouco teria tido contato com os mesmos E que estaria no centro da cidade, nas praças centrais Fazendo ingestão de bebida alcoólica Se a bebida alcoólica foi preponderante no desfecho trágico Só uma avaliação pericial e técnica poderá ferir